Olá Winners, eu sou a Ana, eu sou o Gabriel e nós somos o casal Win, vlogs, lives, vlogs, é vlogs então, no vídeo de hoje galera, vamos jogar, vamos jogar aqui Furry of Odin, um jogo que tá bem conhecido nas nossas lives, o pessoal tá gostando, acho que é o Patrick que indicou né, eu acho que é, é o Patrickão que sempre fala nas lives Galerinha, vamos fazer o seguinte aqui ó, uma brincadeirinha, tamo com a banca de 3,200, só pode comprar bônus a partir de 200 pra cima né né Bônus de 200 pra cima? E você, você, peraí, peraí, a gente só vai sair do bônus assim que se pagar bônus ou pagar mais, por exemplo, vamos comprar um de 200 aqui, pagou 100, vai ter que comprar, pagou 200, vai indo e vai indo Pagou 200, pagou já. Você não precisa aumentar sempre, você pode comprar 200 o resto do vídeo, entendeu? Tá, entendi, se você quer que tipo, o bônus se pague no mínimo Viu que começou a zedar? Vamos ficar só no de 200 pra pagar isso aí fora do jogo, entendeu? Então vamos lá galera Então galera, deixa seu like, se inscreve no canal, lógico que a gente tá fazendo isso pra também, caso o jogo não estiver pagando, a gente não perder a banca inteira né, pelo amor de Deus Sim, olha a moça, a moça, a moça, a moça no primeiro, a moça no primeiro, ai meu Deus do céu Vem a mocinha, vem a mocinha que vem a tela inteira Vem a moça no primeiro, vai Uia, achei que era ela Nossa Ó, veio o verdinho com 10 agora no segundo Pegou o cara desse meu beijo ali, 10 no meio 10, 10, 10 E eu vi o Furry, não conectou, mas ele tá ali Vem o N Nossa, o que que é? Ô louco Ai, caraca, velho Boa, boa, mano, pena que tava vezes 4 só, mas tá bom, tem os caras Quase vem o Odin, é o Odin ou é o Torce, cara? É o Odin, né, porque tem chifre Ô louco, boa, velho Boa, vamos 197, vamos Odin É isso, é Caraca, caraca, 100, mais 3 já era Já pagou Já pagou, aí não paga, imagina Não, é impossível, não é possível, o que que é isso? O que que é isso, tenho? Pagou, 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 legal Boa, boa, velho Vamos, Caracinho, nice 9 no primeiro Você tem a tela inteira de 9 Isso, cara, isso Ah, mas já conectou, não Isso, cara, e o Furry vem pro lado? Ah, não gosto quando conecta Última rodada, vamos, 9x O Furry de novo Nem possível, nem possível Mas tá valendo, tá valendo, tá valendo Enquanto não conectar ele inteiro, ele fica Um 10, um 10, um 9, um 10 Vamos, moço Ai, tem que conectar Boa, boa, velho Vamos, cara 9x Nice, mano Ele tem que conectar, né Aham, ele fica enquanto não conta Ele não conta a rodada enquanto não conectar Cara, então é bom ele no final, teoricamente Teoricamente, é legal Porque daí você vai ganhando umas rodadas ali Se ele tiver aqui, ó, na última rodada E quando conectar, foi até o final É Não é bom vir no começo Não é bom Ah, legal, né Interessante Se vocês querem que a gente traz mais vezes esse jogo Deixa seu like aí Que a gente vai saber Eu acho que é legal, tô gostando dele Fechou? Vamos pro Furry of Thor agora? Vamos lá, vamos pro próximo lá, galera Power of Thor A power, né Bora lá, galera Pro próximo Power of Thor E agora eu vou comprar um bônus aqui Como ela comprou um de 200 ali Eu vou pegar o lucro E comprar um de 400 aqui Você pegou um pouco o lucro mais, né É, um pouquinho do lucro Um pouquinho 50 conto lucro Aqui é o problema Tem esse detalhe, né Aqui que mora o perigo, galera Ai Não Não, 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 não Injusto, mano Não, não, injusto Chama o VAR aí que tava no verde Mas geralmente Ah, mano Não, nem o mesmo Ele não vai pagar mesmo Eu já reparei nisso Ele não roda Mas eu recolho É, melhor E se você arrisca no mesmo bônus Que você já perdeu Ele não vai querer Vavador Vavador Vamos lá Jota Esse aqui, vem Tem que torcer pra ver os martelão do Thor, gente A minha inteira dele, ó Agora, por exemplo Com nada E Mega Waste também, né Por favor Por gentileza, né Não Mega Waste, não Isso aí tá uma discrepância O que que é isso? Nossa senhora, velho Será que vai virar uma Madame Dash no final só? Fazer o 5 milagre 20 milhões? Boa, isso aí Pra ganhar o multiplicador O Jota no primeiro O Jota no terceiro O Jota no terceiro Boa, o Java O Jota no terceiro Boa Boa, quase a tela inteira Vamos, 90 pila O K no primeiro O Casinho Boa O Casinho Ou o loiro O loiro O Thor Ou o Thor Ai, o loiro Não Vem, vem a Furry Aí, ó Furry Nossa Conectou bastante, hein Beleza 274 Ele fica, ele fica Ele veio pro lado, né Não dá mais Não Ele veio pro lado Ai, meu Deus Eu sei que ele veio pro lado Esse é o Big Win Jota Novezinho agora Será? Ou um K K, K conectou Boa Beleza O 10 Falta no primeiro O 10 é interessante Não 9 K, K, K Boa Agora vai ter que cair 9 Agora cai a moça ali também No terceiro, né Conectando só a letra Meu amor Aí, ó Aí, ó Toma um tanto de 9 agora Última rodada e um milagre Tá bom Pelo menos não sai Quase pagou Voltamos com a banca Que nós tava, praticamente É Praticamente Mas vamos ter que comprar Outra Boa Você vai aumentar? Cara, eu tô pensativa aqui Não, vou comprar um de 200 É, aí você roda até o final Você é brabo? Você vai rodar até o final Olha lá, ó Tá bonito Eu prefiro assim Do que quando tá picado, sabe Oi Olha só Cuidado com ele Olha lá Assim eu acho melhor Não sei Não dá mais segurança Não dá mais segurança Do que deixar, tipo E aí vai pra última Agora não Acho que tá bom, hein Acho que tá bom Tá bom, tá bom Acho que tá bom pra ir Não, acho que tá bom pra pegar Mas beleza, tá ótimo Dezoito rodadas Dezoito rodadas É oito rodadas a mais Do que a gente já ganharia Já veio os martelão ali Ó, martelo, martelão Não conecta não Não conectou Não conectou Ah, mas ele vai embora Ele some aqui Então tem que vir no começo Tem que vir no começo Tem que vir no começo Tem que vir mega ways No começo Mas eu vou reclamar Porque o multiplicador Tá lá baixo também É, um X não vale a pena, né Vim com os martelos Assim Um X 20 Um X 20 Um cheio dos loiros Do Thorzão Eu quero uma tena inteira De Thor, mano Junto com o martelo É, com o martelo Pra vir, mano E um X 20 Só isso, galera Só Mais nada E aí se quiser pagar O Max Win nisso Tudo bem Mas se não quiser também Chegar perto Por mim tá tudo ótimo Mas assim Pra isso Precisa aumentar o multiplicador Né, vamos lá Olha lá Agora aumentou Boa Um J ou 9 Vai cair, certeza J caiu Não é pra cair A mulher não cai Não cai O A, o J Boa Boa Até inteiro Nem tinha visto Boa, mulherzinha Não cabe um segundo Vai pra aumentar O multiplicador Calma 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 que deu O Jenny O Jenny Não O cervejeiro aí Esqueci O verde aí, ó Build Onde cá Vai precisa De um Martelado Boa Vai Vamos, vamos Vamos, vamos A Boa Cai esse A Primeiro Cai esse A Só pra resetar Em cima Safado Daí o Eudia Dá um Chabal Ali Esse da hora 9 no Infelizmente Vai ter bem Dois Thor Aí Faz um milagre O multiplicador Tá bom Pra você ver O multiplicador Tá bom Última rodada E aí Ai não Vamos lá Não pagou Nossa senhora Em bônus de 200 Pagou 80 E com 18 rodadas 18 rodadas Pagar 80 É triste, né É possível Cai, né Cai, cai Cai mais dois Cai mais dois Daí A gente ganha mais rodada Pelo menos Olha Sem pensar Pega o que eu pego Nossa Nossa Ele tentou ajudar Ainda Nossa Aê E aí Que tristeza Não cai esse Mais dois Nossa Glória Pega Pega E vambora Ui Ufa Pega Recolhe Recolhe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Levanta a mão Pauta Isso Nossa Mano Foi no mais difícil Isso aí Tinha que cair Realmente Mas Não caia nunca Meu pai amado Pegamos o máximo 22 rodadas Ai meu Deus do céu Boa Boa Conectou O que 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 Ficou ali Acho que que era Não sei também O que que é aquilo ali Nunca tinha visto Aquele aí Eu acho que bugou o jogo Não sei também Ficou sem Oi A tela inteira O que a tela inteira A 1x20 Isso aí Era max win Né Build Conecto 10 O A conectou Boa Agora vai cair um 10 Certeza Ou um K no primeiro 10 ou K Boa Boa Nice E a mulher agora A moça Vem a moça O bom Mega ways Porque tem muito mais chance De cair Né Coisinha Tem mais espaço Ó um A no primeiro Boa Boa Tela inteira Nice Véi Vamos Cara Uia quase Mulher 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 Ui Vem a moça Vem a moça Vem a moça Bem difícil Nossa O verde Caraca Vem esse cara verde aí Vem o cara Vem o cara Nossa senhora Ó Viu martelada Uma metade ali do martelo Mas nem porém que toma Vem de novo Cadê Tá Cara É que eu tô só torcendo Pra pagar o bônus Pelo menos Sabe Pra eu fugir Não vai pagar Negócio aqui tá tenso Vai forrar ainda no final Você vai ver Aí um negocinho Mano Um absurdo Ó Qzinho Fiz doze Azinho no primeiro Boa Que é mais Nove no primeiro Nove no primeiro Nove no primeiro Nove no primeiro Boa Boa Agora K no segundo Bom Bom Mil de dez Conectou Ó Vem o barbudão Cara Só tá conectando Letra e número Vem o barbudão Conectando uma figura Então toma Então toma Conectou Boa Nenê Boa Moça Maravilha Boa Boa Moça Maravilha Maravilha Boa Nenê Oh Minha Tô Era Tor Bom Boa 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 Que boa! Jota, Jota o quê? Jota o quê? Ai, boa, velho. 150. E tem seis rodadas ainda nisso. Vamos. Meu Deus do céu, que loucura. Vamos. K, um nove no terceiro. Nove, novezinho. Vai, vem. Eu sei que você vem. Meu Thor. Ai, nove. Nossa, pegou legal. Boa. Agora zedou um, cara. Ai. Nossa, Thor. K. Ui, quase. Vamos bater três mil. Vai. Bater três milzinho. Vai. Conecta, vai, vai. Falta só presentinho. Wildezinho. O K conectou boa. Boa, vamos. Um Qzinho, alguma coisa. Ai, quase. Quase o quê? K conectou e tem nove, tem nove. Nove no segundo ali. Bater três mil. Nove no segundo. Ui, veio dez. Menos um ali, era nove. Tá ótimo, mano. Dois mil, oito, seis e onze fila, velho. Galerinha do céu. Quatro mil de banca. Subiu. Subiu. Vamos pro próximo lá. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo lá, galera. Bora lá. Bora. Bora lá, galera. Pro próximo. Empty the Bank. Vocês pediram também, tá? No nosso comentário. Então, se vocês querem jogos, comentem aí nos vídeos, tá? Os jogos. O negócio aqui é terrível. Que a Aninha vai pegar e tirar os prints. Esse é o mínimo, 320, porque o outro é de cento e vinte. O meu, a minha vontade é que ele só pague o bônus já, velho. Let's go. Opa, soluço. Bora. Como qualquer coisa, vai, moço. Aqui, é tipo roadspin, né? É, aquele lance lá de cair alguma coisa pra poder resetar. Boa, caiu, caiu. É tipo fortune tree. Sempre me vem o fortune tree na cabeça. Boa. Aí tem que vir uns iconezinhos também, né? Que são top. Que vai abrir, tem escada. A Aninha que jogou uma vez e forrou sozinha em live, né? Cara, foi pegando bônus rodando, galera. E se vier a escada, parece que abre mais telas aqui. E a gente precisa dela, né? Mais coisas. Nós estamos precisando dessa escadinha, gente. Cadê? Vai, moço. Tem que abrir mais esses coffers do lado ali, ó. Tá vendo? Vai, vem qualquer coisa. Vai, pelo amor de Deus, velho. Vai, 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 vai. Boa, velho. Nossa senhora, mano. Vamos, vamos, vamos. Vem escadinha. Alguma coisa. Alarme. Boa, 5x. Caraca, velho. Isso aí. Vamos, 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 vamos. É coisa boa, boa, boa. Que absurdo. Cara, tem que abrir um pouquinho mais das telas. Vamos lá. Ah, bem celular, sei lá o que que faz mesmo. É, aquele celular, lembra que viu um... Acho que manda multiplicador. Agora, qualquer coisa. Ai, meu Deus, mano. Não abriu nada. 120. 120 pilas. Cara, como a gente tá... Eu vou comprar o mesmo bônus, tá, gente? Às vezes é numa ousadia que... Que porra, né? Que paga, né? Não, mas tudo bem, ó. Recolhe os prêmios do Ecra, que tinha que vir esse, que recolhia tudo. Ó, esse aqui o alarme dá mais rodadas, aumenta o prêmio, novas rodadas, abre os rolos de 1 e 7. Esse aqui é o melhor, porque ele tira tudo. Abre as linhas superiores e duplica os montantes. Legal, tem bastante opção, né? Tem, é só vir, véi. Veio bastante até, mas não veio esses negócios pra ajudar, porque, tipo, ia vir mais tempo. É, então. Aquele Wildão ali. Ó, veio o cofre agora. Boa, veio o cofre, não lembro o que faz. O que que ele faz? Não facilita, só atrapalha. O que o cofre faz, gente? Não lembro. Não lembro, porque nós também não lembravamos, eu lembro, porque nós não sabíamos o que ele fazia. Não tem que vir aqui, galera, no mínimo. Tem cheio. No mínimo, fez as contas? É, pra pagar o... 400, né? A Bete ali, né? Pelo menos 400 pilas. Última rodada, pelo amor de Deus, é. Neném do céu. Vamos, vamos, vem alguma coisa? Vamos, filho. Vem, cara. Boa. Olha o 3x, mas eu quero outras coisas. Vamos, mais, 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 mais. Vem o moço, vem o Wild dele, o negócio, a cabeça. Vem, 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 vem. Mano, agora eu quero que você veja alguma coisa, não... Boa, boa, vem. Vem de novo, sim, coxinha. Cara. Socorro, meu. Não faz sentido. Não faz sentido, gente. Mano, vem o negócio, cara. Pelo amor de Deus. Vem um cofre misterioso, mas não vem os outros negócios? Meu Deus do céu. Vai vir outro multiplicador. Não, não vem nem multiplicador. E aí, o cofre misterioso não fez nada, você só foi pra... Não serve pra nada aquele cofre? Pra laviscar, gente. Mano, vai ter que ser na ousadia, velho. Tô no de 480. Vai ter que ser na ousadia, velho. Não tem jeito. Nem aparece. Nem aparece. 3, esvazia o banco para uma garantia de 10.000x. Nossa, e vem mais 2 aqui, a gente tinha Max Win, então. Eita, freula. E nós achando que era ruim. E nós, nossa, nós tirando ele aqui. Caraca, nós ia fazer vezes 10.000x? 40.000? E ia esvaziar o banco? O pai amado. Nós ia fazer o assalto. Vamos lá, pela casa de papel. Vamos assaltar esse banco, galerinha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, você não abre as telas. Você não... Alarme. Alarme, apitou. Nem lembro o que faz. Não lembro, então. Vai, neném. Neném, eu não lembro, velho. Eu leio os negócios e esqueço. Mas é caduco, velho. O que é isso, velho? É muita coisa, muita informação. Beleza, veio o somarzinho. Boa, agora ele dá um X pra todo mundo. Em todas as rodadas. Em todas? É. Top. Aí é interessante ter vários sacos. Aí é interessante. Bem mais saco. Agora você pode dar o saco pra nós. Agora você pode vir em todas as rodadas, um X. Ou furadeira. Ou furadeira vai abrir uma tela, alguma coisa assim. Ah, a escada, então, você tirou da... Abre eu de cima. Ah, a furadeira abre dos lados. Isso. Então a escada é braba. É. Beleza, vem, vem, vem mais. Vem qualquer coisa, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Qualquer coisa, pelo amor de Deus. Boa, 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 Neren, calma. Qualquer coisa, qualquer coisa. Boa. 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 Vamos. Vamos, velho. Vamos assaltar, Neren. 92X já. Gabriel e Ana em um assalto ao banco. Pagou. Pagou. Pagou o bônus. Pagou. Graças a Deus. Meu Deus. Mas vamos mais, né? Vamos por mais. Agora eu quero forra. Agora eu quero forra. Vem qualquer coisa. Qualquer coisa, vai, um X, um X, um X, um X, um X, um X, um X. Filha da mãe. Mas beleza, pagou legal, pagou legal. Meu Deus do céu. Boa. Nice, velho. Saímos no lucro, pegamos tudo que tinha no banco ali, que era só pouca coisa. E já era. Deu certo. A loucura deu certo, galera. Galerinha, mas forrão, isso aí que tá, forrão, bem. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Segue a gente lá no Telegram e Instagram, arroba casal em underline, galera. Até o próximo vídeo. E não perca nossos vídeos aí, que vai ter jornada em Punta Cana, galerinha. Live sim, Punta Cana. Então segue a gente no casal em principal também. E segue também lá no Telegram e Instagram, porque lá vocês vão acompanhar isso tudo em tempo real. É isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.